Há um novo sinal de perigo na Amazónia. As alterações climáticas estão a mudar a composição da maior floresta do mundo e afetam sobretudo as árvores que precisam de mais umidade. Um estudo científico concluiu que há maior mortalidade nas espécies mais vulneráveis à seca e não há crescimento das mais bem preparadas para sobreviver às novas condições. A equipa de mais de 100 cientistas de 30 instituições, liderada pela Universidade Inglesa de Leeds, analisou milhares de espécies da Amazónia com registros prolongados de mais de 100 parcelas de terra desde a década de 1980 e verificou que os efeitos das alterações climáticas, secas mais severas, temperaturas mais altas e níveis crescentes de dióxido de carbono na atmosfera afetaram os ciclos de vida e crescimento das árvores. A desflorestação da Amazónia terá não só importantes consequências na fauna do planeta, mas também nos povos indígenas, além de contribuir para alterações ainda mais profundas no clima global.